Que saudade, irmão. Ai, demorei muito, demorei. E o Marcos? Não encontrei mais com ele depois da consulta da Úrsula. Muito menos encontrar com aquele idiota, melhor. Saber que esse negócio de se encontrar escondido tá até a estante... Parece coisa de filme, né? Ai, meu amor, olha só. A Itália disse que o Miranda saiu em uma hora do hospital. Então a gente tem muito pouco tempo. Eu tava louca pra te ver. Eu só saio daqui com alguma prova contra o Marcos. Kaique! Kaique! Meu Deus do céu, como foi que o Miranda jogou tão rápido? Eu não sei. Se agora, se o Miranda pega a gente aqui dentro, o Marcos vai descobrir tudo. O que aconteceu? A sua filha tem um fôlego danado. Lá de janela do quarto. A mãe tá filme aí baixinha. Cadê uma coisa dessa, cara? Parecia até coisa do outro mundo. O que aconteceu aqui? Vai dar dinheiro na minha casa. A Bela tá pedindo pra eu dar uma olhada naquele quarto ali. Não, não, não dá tempo. A Bela não pode chamar a polícia, não dá tempo. Vai, Felipe, vai você. Não demora, meu amor, tá bom? Pode. Por que você me fez entrar aqui, garota? Sueli Duarte. O que a bolsa da Sueli tá fazendo aqui? Entra no carro. Vai, vai, vai. Eu tenho que esperar. Você tá louco? Você acha que ia te deixar pra trás? Essa aqui é a bolsa da Sueli. Agora vai. Rápido, rápido, que a nossa filha tá enfatando. Rápido. É melhor não te deixar na porta de casa, né? Você sabe, pode ser arriscado. Ainda não entendi o que a bolsa da Sueli tava fazendo na casa do Miranda com tudo dentro. A Sueli foi roubada uma vez, não foi? Ele botou um tiro. Isso. Será que o Marcos tem alguma coisa a ver com isso? Eu tô achando que foi o seu irmão que arrumou esse assalto que tentou matar a Sueli. Mas eu acho que a gente encontrou uma maneira de virar a mesa do Marcos. Oi, meu amor. Oi, meu bem. Desculpa, demora. Mas vai, fala. O que você descobriu sobre a bolsa da Sueli? Então, o Neto ficou de me conseguir uma cópia da investigação que a polícia fez sobre assalto. Quem sabe assim a gente consegue provar que foi tentativa de homicídio e forçar o Miranda a falar tudo que ele sabe sobre o Marcos. A gente é muito maluco. Fica encontrando assim todo dia. Tô morrendo de vontade de te ver. O que você tem aí? O que é que você tá segurando? O que é isso? Surpresa pro meu amor. Presente adiantado do dia das mães. Ai, que lindo. Tá bom? Linda, linda. Essa é a mãe mais linda desse mundo. Tem outro? Eu não acredito que sua mãe tirou o Marcos do hospital. Mas não é bom você voltar pra casa com o Marcos lá, não. Ele tá louco de ódio. Eu não vou deixar você ir também. Mas eu tenho que ir, meu amor. Eu tenho que fazer o jogo dele, né? Pra te julgar. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Quem não quiser assistir os meus comentários, cara, é muito simples. Interrompa o vídeo por aqui. Espero eu postar a próxima parte e assisto os primeiros minutos da próxima parte. Repito, quem não quiser assistir os meus comentários, é muito simples. É só interromper o vídeo por aqui. Esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte. Tá bom? Olá, YouTube. Oi, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada por não perguntarem. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Amados, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho e com respeito eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 27 está na parte 28 que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus assim permitir. Tá bom? Então, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Ah, Su, os primeiros minutos são curtos. E daí, queridos? Eu sei que são curtos. Tu falas mais do que a própria história. E daí, queridos? Eu sei disso. A diferença é que vocês vão perceber que eu posto 4 vídeos por dia pra compensar os primeiros minutos que são curtos. e que eu tô comentando no final de cada vídeo pra vos dar a possibilidade de não me assistir. Ou seja, assiste quem quer. Quem não quiser pode não assistir. Terminou a história, comecei a falar, pode sair do vídeo. Não tem problema nenhum. Eu não entendo qual é a dificuldade de algumas pessoas entenderem isso. Algumas. Não generalizo porque tem gente que entende com a maior facilidade aqui no canal. Inclusive, estando parabéns, queridos. Obrigada por não me insultarem. Tá bom? Porque os que não entendem, tem uns negócios assim de insultos. Sua fé. Ih, eu sei. Pessoal, tem um espelho em casa. Não precisa também assim, jogar na cara. Tua voz é estranha. Você fala estranha. Ih, por que eu falo estranho? Porque eu não sou brasileira? Ih, porque eu não tenho sotaque brasileiro? Claro que eu não tenho sotaque brasileiro. Eu não sou brasileira, então. Tem gente que é muito desnecessária, sabe? Repetindo, não generalizo. Porque a maioria de vocês são os fofos. E eu já muito, muito obrigada aqui por se inscreverem. Inclusive, sejam bem-vindos. Pessoal, eu faço questão de explicar as mesmas coisas sempre. Porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal e das histórias, queridos. Lembrando que eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser me acompanhar e conversar comigo. Até porque é mais fácil conversar comigo lá. É só clicar nesse link que está na descrição do vídeo. Que serão redirecionados do meu Instagram. Olha só que delícia. E aí a gente pode conversar. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o Boy. O link está no primeiro comentário afixado, queridos. Eu ficaria muito feliz, muito grata. Se vocês pudessem dar essa força e é isso. Vamos lá. Eu queria falar uma coisa aqui. Ah, vocês viram o que eu postei no canal Sul no caso? Jack, o estripador. Contei o caso dele. Pessoal, nossa, que caso mais louco. Tipo, cara, insano. Nossa, postei no canal Sul. Postei no TikTok, então tá. Vai que tá. Vamos lá. Na parte anterior a gente viu o que aconteceu. Que o Kaique conseguiu ajudar a Laura, né? A evitar o aborto que ela já estava tendo. Ela ficou ali de repouso um tempo. E, bom, acabou abrindo o jogo. Que o Marcos estava chantageando ela. Que ela casou com o Marcos por causa da chantagem. Que ela amava os irmãos e ela não podia deixar os irmãos serem... Nossa, aí o sol abriu e a minha cara brilhou. Ó, 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 ó. Eu sou o brilho natural do sol. Mas é que eu queria isso. Se bem que o sol poderia ficar assim sempre, né? Agora que eu estou sem a minha ring light, ia dar uma boa coisa aqui. Tipo, ó. Obrigada, Deus. Então, vamos lá. Eu estava dizendo o quê? Nossa, cara, eu falo muito coisas aleatórias. Do nada eu bulgo. Mas como eu estava dizendo, pessoal, a Laura abriu o jogo. Falou toda a verdade para o Kaique. E, bom, o Kaique ficou bravo, pessoal. Não que ele não soubesse. Até porque ele já sabia que tinha alguma coisa errada. Ele sabia que provavelmente o Marcos estava chantageando a Laura. Mas, cara, é diferente tu desconfiar. E tu desde a confirmação. Assim, eu ouvi de outra pessoa falar isso, sabe? Então, foi difícil. Foi difícil, sim, para o Kaique ouvir isso. Mas eles passaram a trabalhar juntos. Que é uma coisa que eu fiquei tipo, nossa, custou a Laura. Se tivesse dito antes, se tivesse contado antes, teria evitado muita coisa. E eles passaram a se encontrar escondidas, claro. Porque ninguém podia saber. O Marcos não podia saber. E estava tudo bem. Porque o Marcos já era psicopata. Ele poderia fazer alguma maldade, sabe? E depois, nesta parte aqui em específico, vocês viram o que aconteceu. Kaique e Laura continuaram se encontrando. Eles precisavam se encontrar em lugares um pouco distantes. E tentavam não se encontrar sempre, né, pessoal? Porque aquilo ali, não sei, não. E, bom, o que aconteceu? Eles já estavam lá tramando. Eles tentaram entrar. Vocês viram que eles tentaram encontrar a prova de casa do Miranda. Soraya, quem é Miranda? Miranda é o cúmplice do Marcos. Não sei se pode chamar de cúmplice, é de capacho mesmo. Só sei que é aquele bandido que o Marcos manda, ele obedece. Vocês entendem? Ele era a pessoa que executava os crimes do Marcos. Vocês entendem? Miranda tentou matar Sueli. Sueli era amante do Marcos. Vocês já viram isso? Miranda tentou... Muita coisa, pessoal. Então é Miranda que fazia os trabalhos sujos do Marcos. Então eles invadiram a casa do Miranda porque provavelmente estavam em busca de provas e pensaram que iam encontrar alguma coisa lá. Não encontraram nada. Só encontraram a bolsa da Sueli. Sim, o Marcos tentou matar a própria cúmplice um dia desses. E aquela bolsa era a prova disso. Mas eles não podiam provar nada contra o Marcos. Vocês entendem? Eles até podiam tentar incriminar o Miranda, mas o Marcos não. Exatamente por isso que o foco deles estava sendo o Miranda, para ver se o Miranda confessava que quem era o mandante era o Marcos. Porque assim só nada estava... Não tinha nenhuma prova contra o Marcos. Então é o máximo que eles podiam fazer. Incriminar o Miranda para o Miranda se sentir na obrigação de confessar e acusar o Marcos. Então o foco deles era o Miranda. E eles passaram a investigar o Miranda para ver se encontravam provas contra o Miranda. E foi isso que aconteceu, queridos. Eles passaram a se encontrar para falar sobre isso, se encontrar para se dar presente. Gente, nossa, apresenta uma coisa muito legal de você receber. Um chocolate, um bombom, uma pizza. Ai, gente, que fome. Brincadeira não é brincadeira não. Não é brincadeira. Aí também eu não vou mentir que não é brincadeira não. Por que eu não posso comer essas coisas? Porque eu estou com vontade de comer essas coisas assim. Pobre. E eu vi um meme que dizia assim, o meu estômago não entende que eu sou pobre. Ele me definiu tanto, pessoal. Porque o meu estômago não entende que eu sou pobre. Ele quer coisas caras, gente. Ai, meu Deus. Vou interromper o vídeo até aqui, pessoal. Muito obrigada aí. Vou chorar lá as minhas vontades. Inscreva-se no canal. Vemos no próximo vídeo. E se você é mais de uma hora, se você é mais de uma relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho.